Olá, a crise que nós estamos vivendo exige total solidariedade do governo federal com os estados e com os municípios. Afinal, são eles que enfrentam na ponta a situação mais triste. Mas não é o que está acontecendo. O governo Bolsonaro, junto com Paulo Guedes e outros ministros, tem sistematicamente boicotado os estados. Eles fazem anúncios que vão repassar recursos, que vão repassar equipamentos e não repassam. Nada tem chegado à ponta. E agora eles vêm com uma outra proposta, que é piorar a situação dos estados. Isso mesmo. Amanhã vai ser votado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que foi apelidado de Lei Mansueto, em razão de ser o nome do secretário nacional do Tesouro, que impõe um bárbaro ajuste fiscal para estados e municípios, condicionando a eles fazerem o ajuste para poderem receber crédito, para poderem receber empréstimo. É dizer, numa situação como essa, quando a gente precisa da solidariedade, que a União teria que estar mandando dinheiro e facilitando o crédito, eles vão aprovar um projeto de lei para impor um ajuste fiscal a estados e municípios. Para os estados poderem ter direito a uma operação de crédito de só 3% da sua receita corrente líquida, lembrar que os governadores queriam 10%, o governo está liberando só 3%, eles vão ter que privatizar suas estatais, possivelmente demitir servidores e criar um teto de gastos para suas despesas correntes, como a União fez quando criou um teto de gastos para a saúde, para a educação, para a assistência social. Lembre-se, esse teto nos retirou 22 bilhões da saúde. É muito cruel o que o governo federal faz. Esse não é momento de fazer ajuste fiscal e nem de votar essa lei. O que o Congresso Nacional tem que fazer é dar os 10% da receita corrente líquida de espaço fiscal para os governadores, para que eles possam emprestar e possam ter dinheiro para fazer frente à crise que estão vivendo. Porque os respiradores não estão chegando. Eu conversei com o governador do Piauí, ele falou que os respiradores que ele comprou em São Paulo foram retidos pelo governo federal. Que o governo federal ficou de mandar os testes para ver se as pessoas têm ou não o coronavírus. Até agora distribuiu para todos os estados 8 mil. Só ele já fez mais de 120 mil no Piauí, só que precisa de 300 mil e não consegue fazer. Assim como os equipamentos de proteção individual, que o governo federal mandou só 8% do que eles precisavam e estão utilizando. Só foram 60% das vacinas que o Estado precisava. Então, isso é muito cruel. Não é possível que o governo federal demore tanto para liberar as coisas, como está demorando para o seguro emergencial de renda, aqueles de 600 reais que foram aprovados pelo Congresso na semana retrasada. Esse governo tem que tomar consciência de que se não agir, o país vai sofrer, as pessoas vão sofrer. Agora não é hora de olhar a política, Bolsonaro. Agora não é hora de olhar se o governador é do PT ou não é do PT. Para de perseguir. Você tem que mandar o que você prometeu. Você tem que mandar o que você disse que ia mandar. E não mandar para o Congresso Nacional uma lei que tira dos governadores a capacidade de reação. Então, para de fazer política, para de perseguir principalmente a oposição, os governadores do Nordeste e libera os recursos, libera os equipamentos. E libera logo, vai, os 600 reais da renda emergencial para as pessoas mais pobres.